Oi, meninas! Tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Espero que vocês estejam ótimas, hein? E se não tiver, Lili, a vida é única, é um presente de Deus e tudo nessa vida é decisão. Decida fazer ficar, tá? Vamos lá! Trouxe mais uma dica maravilhosa pra vocês, gente. Olha que lindo essa tiara. Olha que coisa mais... Gente, olha essa daqui, ó. Eu não sei nem qual que tá mais bonita. Olha, eu coloquei um lado, tá? Daquele laço piscina com um plástico cristal. O outro lonita margarida. Olha que escândalo que ficou. Esse aqui eu usei duas lonitas. Uma de margarida e a outra quente, tá vendo? Encapei o arquinho com lonita. Agora, olha esse conjuntinho, gente. Olha isso aqui. Desde ontem que eu postei na minha lista de transmissão. As meninas estão loucas. Minhas clientes amaram esse modelinho aqui. E me apaixonei. Olha, gente. Olha que coisa mais fofa. E o arquinho encapado com lonita, né? Então, é essa dica aqui que nós vamos aprender agora, tá? Porque chegou a hora de quê? De vencermos. Então, vamos lá? Fácil, lindo, tá? Bem moderno. Então, vamos lá, porque o assunto agora vai ficar sério, tá? Pra fazer esse arco, vou te passar o que nós vamos precisar pra fazer essa tiara, tá? Lonita. O saquinho já tá pronto. Lilia, onde você compra? No site da Pintando e Bordando tem pras meninas que não são do Rio. E pra quem é do Rio, nas lojas físicas, ó. Esse saquinho aqui é o de nove, tá? Por quatorze. Nove por quatorze, tá? Ó, eu já deixei um cortado que eu vou mostrar no final do vídeo como que ele vai ficar. Olha aqui o que eu separei. Nós vamos fazer com essa lunita aqui. Já até deixei a lunita dele encapada, ó. O arquinho dele encapado com a lunita, ó. Vai ver, ó. Vamos lá. É... Vamos cortar, tá? A lunita. Até me perdi. Na tamanho desse saquinho. Nove por quatorze. Isso mesmo, tá, gente? Ó. Nós vamos precisar recortar com muito cuidado. Eu não vou desenhar. Eu faço no olho. Por quê? Porque a marca da caneta, ó. Nós vamos pegar aqui. E aqui. Vamos usar esse laço de piscina. Vamos precisar de duas medidas dele. Tá vendo? Deixar a lunita ali, que nós já vamos usar ela pra encapar o arquinho. Aqui, ó. Tem que ser certinho, tá, gente? Prontinho. Pra um não ficar maior do que o outro. Olha lá. Tá certinho? Tá. Tá ok, viu? Tem dificuldade, não. Então, nós vamos precisar desse tamanho de lunita. Nove por quatorze. E metade, tá? Metade desse saquinho. Eu cortei a lunita exatamente pra mostrar a vocês a medida. Mas agora nós vamos usar somente a metade dele. Ó. Então, vou colocar aqui o arquinho. Eu tô usando de dentinho, que eu vou estar encapando. Pra encapar o arquinho, eu vou usar essa cola aqui. Eu só trabalho com essa cola. Encapando o arquinho, ó. Eu pego a cola contato. Passo, tá? No arquinho. Com muito cuidado, porque ela é amarela, tá? Essa cola aqui, gente, ela é pra couro, tá? Corinho, pra lunita. Porque a lunita é um tipo de corinho, né? Então, ó. Essa cola aqui, essa cola, aqueles... A cara que faz em sofá, encapa sofá. Sapateiro que usa, tá? Então, vamos colocar. Ela tem um cheirinho um pouco forte. Por isso que é bom você usar ela num ambiente arejado. Não usar em ambiente fechado. Principalmente em ambiente com ar-condicionado, tá? Não aconselho. Eu vou abrir pra deixar secar um pouco. Enquanto eu venho aqui, ó. Tá? Mas essa cola é muito boa. Quando descola alguma sandália das crianças... O que acontece se as crianças chutam tudo que vê na frente? Eu colo com ela, tá? Eu vou lá, dou uma ajeitadinha. Quando a situação ainda dá pra reaproveitar. Porque a situação hoje tá difícil. Tá podendo jogar fora por nada, não. Então, eu vou lá, uso, tá? E ela é muito boa. Ela não é só pra uso aqui do ateliê, não. Então, prontinho. Agora, eu vou descolar um pouco esse lado aqui. Vou assoprar pra agilizar. E vou fechar. Olha lá. Ok. Eu vou deixar secar aqui um pouco. E depois eu vou fazer isso aqui, ó. Tá? Eu vou cortar. Tá vendo? Eu vou ir cortando, tirando o excesso. Agora, nós vamos pro laço. Deixa eu tirar isso aqui, ó. Vamos lá. Primeiro, eu vou fazer esse laço aqui. Que nós vamos encher, tá? Essa parte do laço. Aqui, ó. Tá vendo? Bate tanto com esse azul. Ali, ó. Que lindo. Mas eu vou usar esse aqui, ó. Eu quero usar esse azul aqui. Vamos lá. Ó. Eu quero puxar pra mais claro. Então, você vai abrir, tá? E vai colocar uma quantidade. Uma quantidade considerável que você queira, tá? Está colocando. Então, ó. Prontinho. Ó. Vamos colocar. Mini paite. Mas, Lili, onde que eu acho esse mini paite, gente? No site da Pintando e Bordando. É só você botar mini paiteia, lantejoula, que vai aparecer ele, tá? É saquinhos e é super em conta. Ó. Deixa eu ver se eu coloquei uma quantidade. Ó lá. Legal, né? Agora, fechar aqui. Nós vamos costurar, tá? Porque o acabamento depois não vai deixar escapar. Então, eu vou pegar a parte aqui. Ela tem o lado, tá? Certo aqui. O lado mais alto é o certo. Nós vamos dar, ó. Um. Dois. São pontos largos, tá? Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Procurei dar os pontos na mesma altura. Viu? Agora, eu vou... Ó. E volto. Volto. Pronto. Ó lá. Agora, eu vou cortar, tá? Porque nós vamos fazer o segundo laço. Então, eu vou dar um nozinho aqui. Prontinho. Tirar esse excesso. Ó. Agora, nós vamos pegar aqui e fazer o mesmo. Vou dobrar no meio. Vamos dar os mesmos pontos, ó. Aqui, vou dar, ó. Um. Dois. Três. Se vocês repararem, olha a distância que eu deixo pra ponta. De meio centímetro, tá? Quatro. Cinco. Seis. Três. Sete. Oito. Por que esse meio centímetro, Didi? Pra ajudar no acabamento, tá? E pro laço ficar armado mais bonito. E esse laço em pé não tem problema fazer assim, tá? Então, ó. Nossa. Ó o cachorro do Vicente, gente. Então, vou voltar com a agulha. Vamos lá. Então, voltei, gente. Esperei diminuir um pouco o barulho, ó. Pra puxar a agulha, tá? Agora, eu vou passar essa agulha, tá? Aqui dentro. Ó. Pra unir os dois laços, tá? Ali. Vamos lá. Ó. E passo aqui por dentro. Pra unir, ó. Prontinho. Com o jeito, tá, gente? Aí, vou dar um nozinho. Ok. Tá lá, ó. Vamos unir. Agora, eu vou dar um nó aqui, tá? Pra acabamento. E finalizamos o laço, tá? Pra ficar bem firme, pra ficar bem firme, o que que eu faço? Eu boto uma gotinha de cola quente aqui e outra aqui, gente, tá? Ali, ó. Só pra poder segurar, sabe? Ó. Pra ele não sair daquela posição. Aqui, tá? Aqui, tá? Eu já fiz o... Já cortei, tá? Deixando, tá vendo? Bem ajeitadinho. Agora, aqui, nós vamos fazer o acabamento, ó. Cola quente. Enquanto seca ali, tá? Agora, fita número dois. Vou fazer esse contorno aqui, da volta. Agora, novamente, um pouquinho de cola quente aqui. Ó. Eu só esfrego, viu, bico? E faço isso aqui. Valeu. Só pra fazer o acabamento e ajudar a segurar. Prontinho, ó. Ficando dessa forma aqui. Isso aqui, nós vamos fazer dos dois lados. Então, ó. Feito isso aqui dos dois lados, nós vamos colocar, tá? O laço. Eu pego aqui, na medida, pra poder estar colocando, de 14 centímetros, tá? Eu sempre uso essa medida aqui, ó. Pra ser o meio. Então, eu vou passar a cola, 14 a 15, tá, gente? Ó. Passei a cola nessa largura. Aí, agora, na hora de colocar, você tem que colocar direitinho, pra não pirar e não ficar aparecendo, tá? Colocando desse jeito aqui, ó. Viu? Então, ó. Vou colocar o laço, tá? Peraí, tirar esse fiapo aqui. E, ó. Bora. Agora, eu vou pegar a fita número dois, pra fazer o acabamento, tá? Então, ó. Vamos lá. Isso aqui vai ficar escondido. Se você ver que ficou muito alto, você corta, tá? Com a tesoura. Agora, vamos pegar a fita número dois, pra poder segurar legal. E vamos fazer isso aqui, ó. Passar e depois nós vamos fazer o acabamento com a lonita, tá? Então, ó. Então, ó. Cola aqui. Agora, eu vou cortar um pedaço. Vai ficar pra trás essa fita, tá? Vou virar. Vou virar. Depois nós vamos ajeitar ali o acabamento. Eu vou fazer isso aqui, ó. Ali. Viu? Dessa forma aqui. Prontinho. Ficou desse jeito aqui. Firme. Mas não vai ficar assim, né, gente? Agora, nós vamos dar um acabamento. Olha aqui os fiapinhos de cola que vai grudando na mão, né? Agora, nós vamos dar um acabamento com a lonita. Aqui, ó. A medida que nós vamos usar é a de dois centímetros, tá? Que cubra toda a parte aqui, ó. Vamos lá. Você vai pegar aqui cola quente, tá? Pode passar cola quente, que ela tem um tecido. Ó. Aqui embaixo e aqui na frente. Aí, eu coloco aqui, bem centralizado, tá? Seguro. Ó. Lembra dos pontos mais largos que nós demos do laço? Então, ele é exatamente pra esse acabamento aqui, ó. Ficar perfeito, tá? Agora, nós vamos passar mais cola quente aqui. E vou trazer até aqui na ponta. Porque aqui nós vamos colar a etiqueta, tá? Ó. Prontinho. Agora, vou segurar um pouco aqui, ó. Pra voltar com a assistência. Enquanto isso, nós vamos arrumando. Olha que lindo que ele fica, tá? Ó. Prontinho. Agora, nós vamos colar a etiqueta. E acabou, gente. Falei pra vocês que era fácil. Dá pra aproveitar, dá pra trabalhar, dá pra fazer com duas lunetas azul, com rosa, amarelo. Ih, dá pra fazer muita coisa. Com prometido. Olha, meninas, como ficou esse aqui. Olha que lindo. Essa luneta de cama. Aí, olha o detalhe aqui dentro. Maravilhoso, né? Ó. Tá aqui mais uma dica pra vocês. Espero que vocês vendam. Espero que vocês produzam. Que seja inspiração na vida de vocês, tá? E assim, o que eu deixo pra você hoje é a esperança. A esperança, ela nunca, nunca, nunca pode morrer. A esperança, ela vem misturada de fé. Ela vem misturada de perseverança, de determinação. É você, independente da situação que você esteja vivendo hoje, tá? É você esperar no Senhor. É você ter esperança que o Senhor tem o melhor pra sua vida. E você crer e acreditar nisso. E esperar. É o que eu desejo na sua vida hoje. Que você tenha esperança do melhor que há por vir. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima dica.